Hoje temos mais notícias para o mundo rodoviário, principalmente para quem viaja para outros estados saindo do estado do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que o Consorcio Comarabara, que abrange as empresas Util, Sampaio, entre outras empresas que fazem parte do grupo, até mesmo que fazem linhas para as dificuldades do centro-oeste, nordeste. E no caso aqui, a gente vai se focar no caso da Sampaio e da URT, que tem a ligação com o Rio-São Paulo e a URT fazendo ligação também com o estado de Rio e algumas cidades de Minas Gerais. E a gente sabe que o nosso foco aqui hoje, nesse vídeo, é justamente mostrar que nas linhas que a gente faz para São Paulo, vai ter uma nova conexão que foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e foi publicada no Diário Oficial do União no dia 9 de agosto de 2021, em qual autoriza uma nova conexão na linha. Atualmente, a linha do grupo Consorcio Comarabara, que atende as cidades do litoral de São Paulo, é a linha Rio de Janeiro-Santos, fazendo conexão com algumas cidades do Oeste Paulista, Aparecida, Guarulhos, até descer a serra, chegar até a cidade de Santos. E aqui temos uma novidade, é que foi autorizada a implantação da ligação entre Rio de Janeiro e a Praia Grande, que fica no litoral de São Paulo. Então, essa decisão faz parte do número 406 do Consorcio Comarabara, no qual a NTT autorizou a implantação desse serviço. Aí, para dar mais detalhes, a linha Rio-Praia Grande vai ter operação com as cidades de Resende e outras cidades paulistas. Então, uma das sessões será Rio de Janeiro para Mungir das Cruzes, passando por Santos, São Vicente, até chegar a Praia Grande. Outra seria de Resende para Mungir das Cruzes, fazendo conexão com Praia Grande e a cidade de Santos. Então, esse seria o projeto de conexão que a NTT autorizou a UTI utilizar nas suas linhas. Lembrando, mais uma vez, que a UTI atende uma das cidades do litoral de São Paulo e atende parte do Oeste Paulista. Ela só não para na capital, que já é atendido por outras empresas que partem do Rio de Janeiro. Então, essa é a novidade que eu tenho para divulgar para vocês, nesse momento. Teremos mais novidades da UTI do Grupo Guanabara aqui no nosso canal. Por isso, que eu peço que todos se inscrevam. Sigam no nosso Instagram, que tem todas as novidades em tempo real, todos os temas de transporte público, rodoviária, ferroviária, aquaviária e outras modalidades de transportes. Além do tema de mobilidade urbana. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.